Meu parceiros! Meu parceiro tinha um velho gostado Tinha cerveja gelado e se importa, cadê mulher? Mas aê! A sacanagem não voltava, pequena no curva, nem tava nem vete O som do rato aqui falava Com uma sobrinha! Sim! E quando me olhei, olhava Encontrei mais os parceiros, tô vendo o dinheiro e a hora passava Olhem de volta das ambas, eu estava nu e acabei sem casa Que ali o olho chega pra pegar ela embora Pois é! Se arrependimento matasse o parceiro aqui, eu estava falando Cinco horas da manhã que vai chegar cedo! Tá cedo? Tá cedo? Tá cedo? Tá cedo? Quem vai chegar em casa às sete horas não vai ganhar! Não tinha beijado ninguém, gostaria de beber ninguém Apesar de eu estragar na areia! E já ficou ruim e por cima até amanhã! Mas que onda! Quando eu chego em casa chego de energia pra minha amiguinha! Vai 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 pra minha amiguinha! Vá pra minha amiguinha! Olha só! Ai amiguinha! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?